Beleza, beleza pessoal, desbravando mais um interior maranhense, estamos aqui na entrada do povoado Massaricó no município de Guimarães, é isso mesmo, hoje a gente vai mostrar esse povoado para vocês vamos entrar nessa estrada que está indicando que são a 500 metros e vai ser mais um conteúdo que eu espero que vocês gostem, você que não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações continue acompanhando nossos conteúdos, e antes eu quero mandar um abraço para a missionária natividade que mora aqui em Massaricó, acompanhe nosso canal, ela é esposa do dirigente da igreja Assembleia de Deus então um abração natividade para o seu esposo e todo o pessoal de Massaricó vamos mostrar mais um interior aqui para vocês, agora! após deixar a MA 305 que vai no sentido da cidade de Guimarães você viaja cerca de 500 metros até chegar ao centro do povoado Massaricó Música 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 Essa comunidade fica a cerca mais ou menos de 10 km de distância da cidade de Guimarães e tem como os vizinhos e tem como os vizinhos o povoado de Vila Nova e Pareaua, ambos pertencente ao mesmo município Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí você está gostando de conhecer mais um povoado aqui do nosso Maranhão? Pois é, o povoado Massaricó é um povoado muito tranquilo. E sua principal fonte de renda vem da agricultura. Isso mesmo, pessoal. E aí você está gostando de conhecer mais um povoado. Se você está gostando do nosso vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. E se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações. E quem sabe a gente possa estar visitando também o seu povoado logo, logo. E você que for de Massaricó, deixe o comentário aí também. Vamos ver aí quantas pessoas desse lugar está assistindo esse vídeo conosco. Esse povoado tem duas entradas pela MA-305. E a primeira que a gente mostrou foi vindo no sentido do município de Central do Maranhão. Agora a gente vai mostrar vindo de Guimarães Maranhão. É exatamente as imagens que a gente já mostrou, só que no sentido inverso. A gente vai mostrar vindo de Guimarães Maranhão. A gente vai mostrar vindo de Guimarães Maranhão. E vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no nosso canal. Logo, logo a gente retorna com muito mais conteúdos. Abração e fiquem todos com Deus. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí